Sempre que eu posso, quando estou trabalhando, eu estou dando umas pedaladas. Quanto mais pedala, melhor ainda. Melhor do que ficar parado. O exercício fortalece a gente e fica mais feliz. Os ciclistas são mais felizes porque a compensação é muito maior. O carro está fechado, mas que não, que você está em contato com o oxigênio, respirando, em contato com o tempo todo. Não está fechado. Andar de bicicleta, como toda prática esportiva, traz a liberdade de estar respirando, andando ao ar livre. Além da bicicleta, eu pratico a natação todos os dias. Então, hoje eu já andei 30 quilômetros de bicicleta, nadei 3 mil metros. Você não tem problema com estacionamento, você anda livre. O dia fica melhor porque você exercita. Acabei de doar sangue, é só alegria. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma